Em Curitiba o Paraná bateu o Corinthians, Lúcio Flávio abriu o placar cobrando falta. Maurílio cruzou da direita e Márcio completou de cabeça 2 a 0. Ainda no primeiro tempo o Corinthians diminuiu com Fabinho aproveitando a sobra do chute de Paulo Nunes. Mas o Paraná chegou ao terceiro gol na etapa final. Marcelo cruzou da direita, o zagueiro Marquinhos tentou cortar e acabou tocando entre as pernas do goleiro Rubinho.